A maioria das pessoas tem uma grande dificuldade na disciplina de matemática. Elas chegam ao ensino médio e essas dificuldades aumentam ainda mais. E na hora de prestar o exame do ensino médio, isso fica cada vez mais complicado. Foi pensando na sua dificuldade que nós criamos a turma matemática do zero. Essa turma tem a intenção de facilitar ainda mais o conteúdo básico da matemática para que você entenda e tenha um excelente desempenho na prova do Enem. A nossa turma tem um número reduzido de alunos, o que faz com que o professor te dê total atenção e total liberdade para tirar dúvidas e qualquer exercício que você não tenha entendido. O professor vai até você e consegue sanar todas as suas dúvidas. A nossa turma conta ainda com exercícios direcionados de fixação. Então você tem o conteúdo em sala de aula e aí você pratica todo o conteúdo que você aprendeu naquele dia para que você não se esqueça. Se você tem essa dificuldade, se você se interessou em fazer essa turma, vem com a gente para a matemática do zero.